Bom dia Ai, deixa eu levantar daqui Acabei de acordar Steve e Melanie continuam na cama O Steve tá acordado, mas ainda não levanto ainda Eu vou tomar meu café da manhã, gente Só que eu vou tomar meu café da manhã Pãozinho de sal Coisa boba pra vocês, né? Mas pra mim não é Porque a gente não tem pão de sal assim Com essa facilidade, ó Lá em casa, nos Estados Unidos Assim, não que não tenha pão de sal lá Tem, mas é que Pra mim é mais difícil de comprar Porque perto da minha casa não tem Só tem do Walmart, não é bom E Requeijão Gente, inclusive esse requeijão Porto Alegre Que requeijão maravilhoso Nossa, ou talvez Presunto e mussarela Ai, como eu amo Presunto e mussarela Acho que eu vou até comprar mais Tá acabando Ela comprou ontem, já tá acabando E Deixa eu ver Tem leite aqui Tem iogurte também Iogurte Ai, que delícia, gente Ai, que maravilhoso É isso mesmo que eu vou comer Olha, tem mais presunto ali Só preciso comprar mais mussarela Serei muito feliz Comer o café da manhã Ai, que delícia Olha quem acordou Minha boneca É o Papai Noel que tá aí? É? Esse aqui é o celular O cabelo dela tá ficando cacheado, gente Olha isso Era lisinho Agora tá dando uns cachinhos Que coisa mais Eita Esse aqui é o Blanky Você trouxe o Blanky Trouxe Ela acorda tão manhosinha Eu estou de parabéns Porque eu vim dirigindo lá de casa Até o BH Shopping E não é do ladinho, não Não é longe, mas Já é um avanço Estou me acostumando com o carro Não morreu nenhuma vez Então eu tô orgulhosa de mim Não pegou nenhum motoqueiro? Não peguei nenhum motoqueiro A Melanie nesse calor Não desgruda da cobertinha dela A gente veio almoçar no Monteú Sei lá como fala o nome disso Eu tava querendo tanto comer Uma tábua de carne Com batata Vamos comer Picanha com batata Feliz? Não Eu vou ficar mais feliz com picanha E a velha aqui E esse cabelinho O cabelinho dela tá virando pra fora Aqui, ó Tá ficando a coisa mais linda Né? Cheio de dente na boca Cheio Voltamos pra casa Por mim eu ficava no shopping até semana que vem Por causa do ar-condicionado Ai, tá muito quente Olha o que que Melanie está fazendo Você tá comendo pão? Ela pegou o pão dentro do saco Aqui Sentou no chão E tá comendo Tá arrancando o pedaço Enfimando a boca Né Melanie? Você Ai você Ai você Eu não te aguento Tá que come Deixa eu ver Deixa eu ver esse pãozinho aí Psiu Ou Ou, você virou as costas pra mim? Tá bom Ah, agora você virou pra cá, né? Olha como ela é esperta Ela viu que quando eu tava dando pão pra ela Eu ficava pegando o miolo do pão Aí ela vai direto no miolo do pão Arrancou tudo já E olha coisas Que eu comprei Lá no boticário Comprei esse delineador Que é o melhor Ele é um delineador líquido Da linha Make B Maravilhoso Esse aqui, ó Eu já tenho um Mas o meu é de quando eu morava aqui Então pense Você tem cinco anos já E eu uso até hoje Aí eu comprei dois Pra poder levar E Esse aqui, ó BB Cream da L'Oreal Que não tem lá Aí eu comprei aqui Só que o médio Tá bem escuro pra mim Então eu comprei Um claro E um médio Pra poder misturar os dois Aí eu acho que vai ficar O tom Não, você vai comer o resto do pão Garota Você acha que é só miolo pão? Olha aqui o resto do pão aqui Olha, tentando subir na cadeira Olha o resto do pão aqui Morde ele Tem pão aí ainda Não joga no chão não Que eu mordei Vai pegar Olha Você quer mais, né? E ela tá dando uns passinhos Não é verdade, Melanie? Agora ela não vai querer dar Porque ela tá Ocupada com o pão Mas ela Tipo, dá mesinha Pro sofá Ela dá uns passinhos Enfim Foi esse aqui que eu comprei Comprei também Balas Fini De Dentadura O que mais? Acho que foi só E uma camisa pro Steve Pra gente tirar a foto amanhã Eu estou aqui Apanhando da câmera Eu não sei o que aconteceu Que mudou a configuração Os arquivos foram todos Em tamanho Errado É a Melanie Que Encosta na tela E mexe em tudo Em 3 segundos E aí depois eu não sei arrumar Ai, eu espero que os arquivos de hoje Estejam no tamanho certo Porque eu achei que tava Mas talvez 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 não estejam Aí tô aqui Enviando pra Rê E aí ela vai Testar quando ela for editar E vai me dizer Se aí continua errado Ou se agora já tá Melhor Ai, paciência, viu? Paciência Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma